Olha, a Câmara de Vereadores de Arassatuba aprovou as contas da Prefeitura referentes a 2015, quando o ex-prefeito, sido sério do PT, ainda comandava o Executivo. Bom, esse foi o único tema discutido na sessão de ontem à noite, viu? Votação favorável acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que também aprovou as contas, mas com algumas recomendações. Que também apontou, gente, abre aspas, severa advertência, fecha aspas, relacionada, então, à necessidade de correções no planejamento do índice de efetividade da gestão municipal. O que é isso? Para você entender. É um índice que mede a qualidade de serviços prestados à população, como saúde e educação, por exemplo. Bom, o projeto recebeu 11 votos favoráveis.